É... Mas você faz o quê? Você trabalha? Gosto de comer pão com vinagre. Eu também. Mas você faz isso pra trabalhar, tipo? Gostinho, mano. Oi? Você tá bem? Bem. Tô bem. Sabe que eu já te vi em alta do YouTube? Ai, todo ano em dezembro. Mas só em dezembro, né? Sim. Eu não queria falar que eu conheço o seu trabalho pra não ficar, ai, primeiro encontro, negócio de fã, sabe? Não. Eu só te vi por cima, só dei umas trocadinhas básicas. Dei uma olhada. É, exatamente. Você trabalha, o Coisa Nossa, né, o canal? Tem, tem esse. Eu queria muito trabalhar lá, de verdade. Por isso que Deus colocou você no meu caminho, de verdade. Ah, isso aqui não é um date, é uma entrevista de emprego. Não, não, não é. Ah, legal. Não, tô interessada em você. Em como eu trabalho lá no Coisa Nossa. E no seu redor, porque as pessoas... Colô, tá contratada. Yasmin, parabéns. Passou, gente. Por favor, conversa amanhã, viu? Pô, obrigada, gente. A outra menina lá que nem chama, então. Não, não vem mais, vai ser a Yasmin. Eu pra sempre? Fechado. Yasmin forever. Aê, que legal. Está começando mais um vídeo. E com esse vídeo está começando também ele. Sabe quem, Robertinho? O mês de maio. E eu tô aqui de novo, Lucas. Cara, voltei, meu. E a gente tem aqui Yasmin. Vamos brindar, meu? Eu tô muito feliz. Ah, eu acho nada mais justo, né, Yasmin? Tô muito feliz que eu tô aqui, velho. Era o que eu ia te falar agora. Como é você que tá apresentando, eu preferiria ficar aqui. Mas como a gente não se conhece pessoalmente direito ainda, a gente só se deu oi, acho que a gente devia se conhecer. Esse é o momento mais oportuno e perfeito pra isso. Pô, quais são os seus hobbies, cara? Eu gosto de beber o Guaraná, mas eu gosto de beber o Guaraná sem açúcar. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. O Guaraná está para mim, assim como o Nordeste está para o Cuscuz. Ela pegou essa daí sabe de onde? Do seu cu... A frase do dia é... O mês de maio é um mês muito especial porque a gente vai fazer muita bagunça diferente aqui. A gente vai ter vídeos maravilhosos como esse, vídeos especiais de Dia das Mães. Dia das Mães é em maio, né? Dia das Mães, você com sua mãe, velho. A minha mãe, aquela safada, teremos aula de skate. Quem vai dar essa aula? Não sei, as coisas só ficam chegando no meu e-mail. Qual que é a pauta de hoje falando nisso? A pauta hoje está quente. A pauta são os crushes da internet, vocês são os maiores crushes do nosso canal. A gente? Eu acho que acabou... Caraca, velho. Eles olharam para todos assim e falaram, é, esses dois aqui, velho. Caraca. Bom, quando você era adolescente, você era feio? Não, eu sempre fui lindo. Merda, ninguém se identificou comigo, era horrível. Você era feio? Eu era meio feia. Ah, para com isso. Então eu venci, agora sou crush do Naná. Não, você não vai ser... Não, manda uma foto sua, então. Aliás, quando você... Vou mandar sim, viu? Não vai? Vou deixar, vou. Vou mandar, vou mandar. Mas eu senti um pouco de ironia na sua fala. Não, está errado. Está errado? Não, você interpreta muito mal. Tá bom, eu sou terrível. Não, era da ironia mesmo. Então você não vai mandar? Vou. A Maria Fernanda falou... Eu estava secando respeitosamente o braço do Lucas e o Robertinho falou bem na hora. Mas é que, Robertinho... Caraca, hein, Lucas? Você sabe do meu histórico, né? Você sabe que eu dou duro. Eu sei. Para manter esse corpinho. Olha lá. Que braços, Lusquinha. Parabéns, Naná, por essas imagens em horário nobre. O que estão falando do seu braço? O que tem em seu braço? É uma longa história. Mas você tinha que ler o seu ali, ó. Porque os seus os caras mandaram um texto para te tentar... Tá, deixa eu ver. Caio Marciano. Brincando com o sentimento humano, com requintes de crueldade e a voz da Yas, que entra lá no âmago para magoar aquela coisa inocente e frágil da alma. O cara fez um poema. O cara era um poeta, velho. Nossa, homem é muito deprimente, homem, né? Porque... Homem é muito porque o cara... Ele fez uma linda ideologia... Ah, é o meu âmago, mano. Ninguém nem sabe o que é isso, irmão. As meninas já chegaram... Ah, braço, porra, braço. Yasmin, você mexe com a minha estrutura. Caraca! Sara, todas as feridas. Aí, ó, por favor, coisa nossa, traga ela mais vezes. Me trouxeram, tá vendo? Foi por causa desse comentário que ela está aqui. Comentem mais vezes. Comentem aqui embaixo, cara, para a gente voltar. Estou precisando, Naná. Jonathan Francisco. Essa Yasmin, o coração chega a errar as pancadas. Caraca, o coração do cara está dando pancada. Toda? Então você precisa consultar aí um médico mesmo. Roger Moraes. A Sofia é linda, mas a Yasmin é incrível, que mulher. Ah, aí, ó. A Sofia é linda, mas você... Você é legal. Você não é linda, você é, tipo, incrível, tá ligado? Entendeu? Mas quem está aqui gravando o vídeo crush do Naná? Não, é a Sofia. Eu, né? Eu, né? Você já gravou com a Sofia? Gravei o Natal, mas a gente nem estava... Não por isso. Bom dia! Bom dia... Ei, Lucas. Pera, eu vou fechar os olhos e eu vou ver você comigo, Sofia. Lucas, que saudade. Ah, você está dando muito com ela. Isso aí está muito bom. Yasmin, como nós fomos designados como os crushes aqui desse canal... Mestres do amor. Exato. Criadores da sacanagem. Entendeu? A gente acaba, né? Meio que todas as propostas ali de date acabam vindo para a gente. Sim. E a gente tem que saber esquivar disso também. Porque não é assim. Existe parâmetro, existe senso crítico, né? Não é qualquer coisa que chega, passou, levou, né? É, pra mim não é qualquer coisa mesmo. A gente tem que saber como sair disso. Então solta o videoteipo aí na sua... Vamos ver uma técnica aí. Eu peço ajuda para a sua mãe. Tem a ver com a mãe mesmo, olha, acertando a pauta. É o negócio mais genérico possível, né? Sim. Tem que comprar os negócios lá para as meninas. É, fazer aquele negócio lá. Eu sou todo lado e falo que negócios, que meninas. Mas eu fico pensando, mano, qual que é a dificuldade de falar assim? Não vou. Tem que pedir para a mãe, velho. Muito difícil. Muito difícil falar a verdade. Vamos sair? Aí, não vai dar porque hoje eu tenho que ir para... Para onde? Eu comprei uma... Comprou o quê? Comprei um pedaço de argila. Eu estou tentando modelar uma capivara lá. Uma capivara? Como é que está o processo? Onde você comprou um pedaço de argila? Era só falar não. Esse é o meu ponto. Não, é muito cruel. Quer sair? Não. Ué, olha que... Me dá uma bolacha? Não. Não. Estou zoando. Estão tentando me ferir a qualquer custo aqui nesse canal. Eu já fiz isso aí, de pedir para... Mas eu pedi para um amigo mandar um áudio assim. Ô, mano, eu preciso fazer um corre ali no negócio do coisa ali? Tem como ser... Ah, você é o desse tweet. Lê o tweet. Lucas espertíssimo. Esse é meu codinome. Tem um grupo no WhatsApp só com ele mesmo e tem áudio dos amigos dele chamando ele. Falando que está atrasado para gravar. Quando está afim de fugir no meio de um dente, coloca o áudio para escutar. Cara, eu já fiz isso sem brincadeira nenhuma. Caraca, velho. E eu ouço você falando, putz. Tá de brincadeira, canhol. Não acredito nisso. Aí desliga e fala, mano, você não vai acreditar. Eu falo, pô, você ouviu, né? Você já explodiu algum caixa eletrônico? Você está falando isso porque minha família é árabe? Não. Nossa, velho. Gente, eu cometi uma gafe aqui, mas a gente está voltando, tá? Então... Espera aí. Diabo verde. O diabo não é verde. O verde é bambu. Minha amiga tomou. Bola na rede, Paulo. Gostou, Robertinho? Eu ia falar que minha amiga está passando mal, mas você já se estragou no dente mesmo. Ah, então ela nem estava passando mal. Não, eu ia mentir, mas você já... Acho melhor você ir. Eu? Uhum. Eu tenho que ir embora? Sim, o próximo já está vindo. Ah, tá. Está há quantos minutos? Em dois minutos. Legal. Às vezes você pega o mesmo Uber, chama. É, eu vou ver se eu já consigo. Vê para mim se ele é bateria. Ele não é aquele Fiat Mobi que está ali parado ali na frente? Não, não, ele veio de... Uber Black. BMW. Ah, tá, graças a Deus. Progresso, gente. Uma vez eu cancelei um date em cima da hora falando que ia visitar meu avô no cemitério. Meu avô está vivo. Ah, ele está programado de voo aí no cemitério. Não é uma história tão absurda assim, né? Tipo, ele pode estar lá de rolê assim. Pode visitar, né? Tipo, de manhã, domingo, de manhã... É, porque se tem uma coisa que voo tem é parente morto. Mas quem vai fazer date sete da manhã do domingo também? É estranho. Mas era sete da manhã do domingo isso? Não. Ah, tá. Você gosta do rock and roll? Eu adoro rock. Axl & Rose? Adoro, meu. Aquela... Acharam mais. Acharam mais. Acharam mais. Acharam mais. Acharam mais. Acharam mais. Não, mas peraí. Eu tenho que ir de verdade. Meu avô faleceu. Porque eu acabei de escutar da minha avó que já é falecida aqui. Mas já morreu, vai fazer o que agora? Era para ter resolvido isso antes, né? Agora que já morreu, quer ir. Já desviaram de um date com você? Porque a pessoa falou um negócio assim que você falou assim. Essa pessoa com certeza está metendo um louco. Isso aqui não é verdade. Eu não tive tantos dates assim, não. Ah, mas nunca aconteceu então? Não. Você nunca foi rejeitada? Nunca foi nem desviada assim? Não. Legal. E você, já foi? Você já foi? Com certeza. É uns papinhos aqui, pelo amor de Deus, né? Ah, eu tenho que estudar. Irmão, está tudo no gluglo.com. Caraca, quantas vezes que deram desculpa para sair de date com ele. Como é que é o date com você, Lucas? Vamos fazer o seguinte, a gente vai descobrir daqui a pouco como é um date com o Lucas, então... Deus me livre. E você que gosta de bagunça, tem bagunça por menos tempo também, hein? No canal de shorts do Coisa Nossa, que está aqui, o link na descrição, você vai lá e se inscreve, porque é um canal só de shorts. Ah, não quero mais ver vídeo, não aguento mais esses caras falando 10, 15 minutos. Vem um pouquinho aí nos shorts. Acho que 6 segundos dá para a gente não falar em algum momento. Sim, dá para você aturar bem legal, 6 segundinhos. Meu amigo Lucas, você está cheio de ideias para vídeos. Eu posso até querer te envolver. É mesmo? Eu vou estar no vídeo? Novamente? Eu posso até querer. Pago? Pago, muito bem pago. Caraca, moleque, é verdade que você tem um cupom no Zé Delivery, irmão? É verdade. Meu cupom no Zé Delivery, pessoal, Lucas Coisa Nossa, o último vencedor funcionário do mês, né? Por assim dizer, foi o Diogo Defante. E dessa vez eu gostaria muito que eu pudesse ganhar aí, para estar chegando lá nas cabeças e fazer um vídeo do jeito que eu quero. Caraca, como é que seria o vídeo do jeito que você quer? E o vídeo que eu quero, com certeza, inclui você. Muito obrigada. Usa o cupom aí, ó. Um dia vai ter Yasmin Coisa Nossa, tá? Com certeza. Tá certo? Daqui duas semanas. Mas acabou de chegar, então, ó... No sapatinho, devagarinho. Ô, Robertinho, na moral. Desculpa, eu tento controlar. Ridículo, velho. Olha só, agora a gente vai te ensinar a como não chegar no seu crush, tá certo? Se tem uma coisa que a gente ensina aqui no Coisa Nossa, é como não fazer coisas. Exatamente. Que é fazendo as coisas. Só que a gente faz tudo errado sempre. A gente vai fazer ao contrário. Vamos lá, solta o videotape aí. Ai, Lucas, de 0 a 10, qual seria a minha chance de ficar com você? 11. Sério? Sim, porque na escala de 0 a 10, 11 não existe. Tem alguém dentro. Yasmin, você não vai me dar uma chance de te fazer feliz nunca? E por acaso eu estou triste? Vai de novo, só para eu ter o comentário. Vai me dar uma chance de fazer feliz nunca? E por acaso eu estou triste? Vai me dar uma chance de fazer feliz nunca? E por acaso eu estou triste? Vai me dar uma chance de fazer feliz nunca? Por acaso eu estou triste? Tá bom, Robertinho? Ô, mas esse seu sorriso é lindo. Obrigada. E você gosta mais de cachorro ou você gosta mais de gato? Cachorro. Miau. Cachorro faz au au. Por que eu sou um trouxa? É que ele deu tudo certinho. Isso aqui é muito ruim, Robertinho. Tudo é muito ruim, como não chegar no crush, velho. Exato, como não chegar em vocês. Mas é que existe jeito de ser ruim bom, tá ligado? Isso aqui não é nem um ruim bom, é um ruim ruim. Isso está me deixando triste. Eu estou sentindo que essa pauta está mexendo... Eu acho que está dando gatilho nele, velho. Queria te convidar para sair comigo, mas tu me acha feio. Ai, quem disse que eu te acho feio? Não acha? Acho. Então fechou. Eu quero saber quem te disse. Ah, as palavras correm pelas ruas, né? As notícias se espalham rápido. De verdade, não dá. Muito, muito ruim, muito ruim. Mas eu... Você está sendo natural, né? 100%. Por isso que as pessoas fingem desmaio para sair do date com o cara. Eu acho que o Lucas, na verdade, é só um rostinho bonito. Não, tem o braço também. Estamos caminhando para o fim. Mas já, né? É, mas já. A festa estava boa. Estava ótima. Só que a gente não tem uma dica do que fazer, do que não fazer, dica de date. Já gastei todas as minhas. Exatamente, que foram um total de duas. Mas, ó, a gente não vai trazer só sombras. A gente vai trazer soluções. Se um dia, hipoteticamente, meu coração não estivesse ocupado, a gente vai dar ideias de dates que talvez a gente toparia. E meu coração não está sendo preocupado também, tá? Pegar 100 mil reais com um agiota, viajar o mundo, aí dever para esse agiota e fugir do agiota pelo mundo juntos. Que tal? É claro que para casar com alguém, a gente tem que conhecer a pessoa minimamente. Mas se você me chama para um primeiro date no Girafas e você me faz uma proposta de casamento ao lado de um P1, que é o prato com frango compacto deles, eu não tenho como falar, não. Então fica a dica aqui para você que quer me colocar numa situação de encurralamento, encurralação, não sei como fala, me chama para o Girafas e me pede um casamento lá, com megafone, carro de som e o... Gostou? Eu gostei. Eu não vou nem colocar mais. Para mim, um dos dois está ok. Eu acho que vão te chamar, velho. Minhas, por favor. A casa é sua. Sério mesmo, a casa é minha? Isso quer dizer que eu vou voltar? Com certeza. Eu estou contratada? Não tenho a menor dúvida. Então deixa o like nesse vídeo para esse vídeo bombar, irmão. Para eu ser contratada fixa aqui do Coisa Nossa. Todo mundo quer. Aí, as outras vão chorar, irmão. Não vai ter Sofia Santino, não vai ter Laura Serafim. Vai ter Sofia Santino. Vai ter a Laura Serafim. Está vendo? Não precisa mais delas. E você imita várias pessoas também, né? Eu imito. Imita o Defante aí. Pô, moleque. Pô, igual. Carioca. Iguinho. Aí, Guaraná. Guaraná. Ó, se inscreve aí no canal do Coisa Nossa. Comenta bastante aí qual cantada você daria na gente ou qual cantada a gente daria em você e você aceitaria, e qual dead date você iria e qual não iria, e o que fazer para conquistar seu crush, e o que não fazer para ir e o que fazer. E se não comentar tudo isso, a mãe está... E obrigado, viu, por ter assistido esse vídeo. Obrigado, Yas, por estar aqui com a gente. Foi muito legal. Obrigada, Luquinha. Eu amei gravar com você, velho. Eu acho que a gente funcionou bem junto, o que você acha? Não, você está contratada. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Está todo mundo olhando um pouco para cá, assim, acho que deu problema aqui no estúdio. Acho que estão constrangidos, eu acho. A gente está pegando fogo. É, olha lá, está com cara, a gente está pegando fogo, né? Olha lá, mas você pega isso, mas ninguém vai pegar.